Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que seria tá difícil A noitada e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Ótima moda sertaneja que o DJ tocou E o horário daquela que a gente dançava Saudade bateu e você ficou É, você tá difícil E se me perguntar como sei tudo isso É que eu também passei Com esses mal focados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Lembrando fora de hora E nem cê tá fazendo a hora Ligando a cobra Chorando, querendo me amar 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 Chorando, querendo me amar